O Castramóvel da Secretaria Municipal de Saúde está atendendo no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, localizado na região dos lagos. Para o atendimento é preciso fazer o agendamento apresentando RG, CPF e comprovante de endereço. O veterinário chama atenção para os cuidados com o animal antes e depois da cirurgia. É essencial no pré-operatório fazer o jejum completo de comida e água, ração e água, e de 12 horas. O animal não pode ter nenhuma doença intercorrente, ele não pode ter alergia, não pode estar sofrendo com carrapato, sarna, ele tem que estar bem de saúde, é fundamental. Depois da cirurgia também é importante que o proprietário cuide, use o medicamento, faça tudo corretamente. É extremamente importante seguir as nossas instruções, colocar o cone, que é aquele que parece um abajur ao contrário, permanecer durante sete dias. A gente também orienta a colocar rifocina no corte e dar também o anti-inflamatório. O Castramóvel realiza em média 10 cirurgias por dia, um trabalho muito importante para controlar a população de cães e gatos e diminuir o número de animais abandonados. No Castramóvel não são realizadas cirurgias em cães da raça Shih Tzu ou outras raças com o focinho curto. Cães com mais de 9 anos ou obesos também não são atendidos pelo Castramóvel. A gente não faz os braxefálicos, que são aqueles que tem o focinho curto, porque a nossa anestesia é a anestesia geral. Essas raças a gente indica fazer a anestesia inalatória, que é a mais segura, porque geralmente quando usa o nosso tipo de anestesia, estava dando muita parada cardiorrespiratória. Então não é o ideal. Então a gente optou por não estar fazendo mais braxefálico. O que seria o da raça Shih Tzu, por exemplo? Shih Tzu, Bulldog também, que tem o focinho achatado. Todos esses que tem o focinho achatado. E também, além desses, animais muito obesos também, animais idosos, acima de 9 anos, que são animais que já requer cuidados especiais. E a inalatória é fundamental para esse tipo de animais. No Castramóvel também está sendo realizada a vacinação antirrábica para os animais que não tomaram a dose durante a campanha realizada no final do mês de julho. David levou seus dois cães para vacinar, um Border Collie e um Poodle. Eles não deu tempo de eu trazer isso para vacinar, e eu trouxe eles hoje aqui para vacinar. E aqui facilitou para você? Ah, muito, muito. Ajudou muito. Não tem lugar aqui, o lugar que eles colocaram ajudou muito, facilitou muito. Não tem lugar aqui, não tem lugar aqui,